Os católicos de João Pessoa se preparam para a Romaria da Penha 2018, que deve levar novamente milhares de fiéis para as ruas na noite do dia 24 de novembro. Hoje a Romaria alcança um número de 500 mil romeiros. A Romaria da Penha é o primeiro evento religioso do estado da Paraíba, o segundo evento religioso do país no formato em que ela tem, formato de procissão de ponta a ponta. O tema Maria, Mãe dos Leigos e Leigas na Igreja, ajuda-nos a superar a violência e construir um mundo de paz. A programação tem início com o trido em honra à Nossa Senhora da Penha no Santuário da Praia da Penha, no litoral sul de João Pessoa. O ponto alto da festa é a grande procissão que sai do centro da capital até a praia, num percurso de 14 quilômetros cruzando a cidade das 10 da noite do sábado e encerrando com missa campal nas primeiras horas do domingo, dia 25. Quando termina a missa, o dia já está raiando, o sol chegando. É por aí que o sol entra no Brasil, né? Diante do mar. Então, é uma coisa muito bonita viver a fé do povo. Para os fiéis, um momento de renovação das graças, pedidos e agradecimentos. Agradecer pela eternidade do meu apartamento. Eu passei em cinco anos sem receber aí, recebi. A Romaria da Penha marca neste ano os 255 anos de existência em João Pessoa. Por ano, são realizadas em média 24 romarias em todas as regiões brasileiras. Mas a maior delas, no Nordeste, acontece aqui, em João Pessoa. José Filho para a Rede Vida de Televisão.